Tô ouvindo uns passos aqui, véi. Olha lá, uma mulher aí. O que é isso, gente? Moço? Opa, bom dia! Ah, Marquinhos, que susto! O que, ó? Como que você anda de cueca assim pelo hotel? Acordei agora, com todo o respeito, ó, é, madame, ó. Tomar o café da manhã aqui, ó. Entendi, entendi. Tudo certo? Tudo certo, com você. Tá tudo ótimo, madame. Quem tá por aí na cidade hoje, ó, da rapaziadinha? Ah, eu, da Cária, Moa, Salvatore, Ana, quase todo mundo. É, cadê aí, aliás? Boa pergunta. O Mike e a Moa estão ali, eu preciso saber cadê o resto. Entendido, ó. Vou trocar de roupa então, né? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, é. Você lembra do último dia que eu tava aí, que eu tava investigando as pessoas? Lembro, sim. Elas apareceram na cidade nos últimos dias, as pessoas, aí, ó? Desde aquele dia, nada aconteceu. Nada sobre elas. Entendi, ó. Elas mandaram investigar as moças aí, mas eu não conheço. Ah, sim, sim, eu sei. Mas você deveria conversar com elas. Você tem o telefone de alguma? Tem, ó, sim, ó. Tem, ó, sim. Conversa com elas, pergunta o que que elas vão querer. E qualquer coisa, eu te digo, te dou uma ajuda. Você tem o meu contato. Eu preciso de um carro aqui, ó. Tem garagem aqui, ó? Tem, sim, lá embaixo. Eu vou lá, então. Falei pra não me botarem na guerra? Ele tá desaparecido, entendeu? A gente tá sem contato com ele, a gente não sabe o que ele foi fazer. Tá, sumiu? Quem vai me pagar a minha dívida, Antônia? Só pra saber. Assim que ele voltar. Nossa, era dívida. Era um carro. Ah, é um carro. Será que é aquele carro? Não, aquele não. Mas o Tyler é uma pessoa de confiança. É, mas caloteiro pode ser, né? Não, imagina, gente. A gente tem muito dinheiro pra tentar dar calote em alguém. Mas essas são as piores, viu? Quem tem mais, sempre que tem mais. Você vai pra onde? Investigar. Por quê? Quer ir comigo? Eu vou, porque eu... Então é pra fazer, gente. Vou dar uma volta com o Marquinha ali. Mas o que ele vai fazer? Pra evitar que ele faça merda. Se levar pra um parto, já sabe, né? Ela é casada. Casada? Do jeito que Marquinha a tua prefere. Se perguntar, você tem o telefone de alguma moça lá do... Ah, tá. Tem. Tem a de quem que você tem aí, ó. Quer que eu peça pra ela falar com você? Passa o telefone dela aí, ó. Um momento. Quem vai pro hotel? Desligou na minha cara. Ninguém do Sobrenatural trabalha sábado, não? Todo sábado eu venho aqui, ó. Todo mundo tá cansado aqui, ó. Ninguém é pra fazer uma bruxaria aí, ó. Ninguém é pra sacrificar umas cabras aí, ó. Fazer um filó de cruz credo aqui, ó. Na cidade. Que chique, assim, ó. Nenhum, vamos pro Kawaii. Acabaram de ver ela lá. Meu Deus. Que ódio. Você tá uma péssima informante. Eu não. Eles estão se movimentando demais. Você chamou de péssima informante, Marquinha? Você tá uma péssima parceira do Kramer. É, deixa eu colocar o negócio aqui. E, ó, não. Que negócio é esse que você quer colocar aqui? Ai, meu Deus. Nossa, sai com esse dedo pra lá, moça. Sai pra lá que hoje o meu almoço foi um quilo de cebola e alho. E eu bebi a 12 litros de vinho batizado pelo padre. E como você pode ver no meu pé, tô até um crucifixo, só. Eu já te falei que crucifixo é só historinha contada pra boi dormir. Meu carro vai ficar do lado desses aí, ó. Se o seu carro chegar ali, né? Ai, não tá aí, ó, não. Você tá pesada, hein, dona moça. Com todo o respeito. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Viu a tonelada? Oh, meu Deus do céu. Ai. É brincadeira, moça. É brincadeira. É brincadeira. Você tá moto afeta, Inês. Ai. Você, moça. Tá maravilhosa, moça. Você pesa apenas 50 gramas. Agora, pra você se desculpar, você vai ter que ir lá e fazer um humano pra mim. Mas tem esse cara loura, ele é o saco dela. Ele falou que ele é o saco. É só furar ele, é. Fura ele, é. Ela falou que esse anel você consegue furar e sugar sem matar, entendeu? Uhum. Então, assim, ó. Na pior das hipóteses, aí, ó. Se não achar ninguém, aí, moça. Calma com esse dedinho. Se não achar ninguém, aí, ó. No tema das hipóteses, você liga meu telefone aí. Marqueta libera pra você dar uma sugada, entendeu? Com todo o respeito. Boa noite, ó. Marqueta, tudo jóia? Boa noite. Todo ótimo, ó. Pessoas. Qual a programação aqui de vocês hoje? Eu tô vendo que tá todo mundo reunido aqui nesse hotel aqui, ó. É. Você viu a concorrência na cidade que começou, né, doutora? O outro hotel que tem aí, ó. Ó, hotel rabo, ó. Mentira, 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 mentira. Ai, meu Deus do céu, velho. Que isso? Oxi! A gente vai fazer uma surpresa padacária. A gente tava procurando você pela cidade toda. Ai, eu tava no Não Perturbe porque eu tava trabalhando no jornal. Trabalhando eu não tava, né, porque eu fui lá no jornal e tava bem vazio lá, viu? Dona Moça. Vem aqui no canto, aqui, ó. Sou casada, hein. Ficar querendo levar pro canto. Do jeito que eu gosto, então, moça. Mentira. Ó, Deus do céu, pavô. Ai, para, não faz assim que eu fico louca. Fala. Vem, Marqueta. Primeira meta. Você, só me coreia aí se eu tiver errado. Você é a mulher do... Né? Sim, eu sou a cobra. Tô querendo saber se poderia ser de alguma utilidade aí, Marqueta, pra tá ajudando as senhoras aí. Alguma questão pendente aí na pesta, ou no mundo invertido, ou sobrenatural, ou natural. Marqueta tá aí disponível aí, qualquer coisa, entendeu? Conseguiu a informação que te pedimos na última vez? É, então, eu não conseguia nem encontrar aquela tal da Nath, entendeu? Eu descobri que ela é da família cobra, certo? Isso, sim, da família cobra. E rolou algo ano passado que tudo se separou, né? E aí as coisas estão diferentes. Parece que agora ela tem um complô com as bruxas, certo? Hum. E aí eu queria entender, assim, como eu consigo contato imediato com ela? Será que tem algum lugar onde eu possa ir fazer uma amizade, talvez, para coletar informação? Não tive contatos fora a reunião que tive com elas, quando a deusa ainda estava entre nós. Não tenho contatos com o Nath, não sei de sua vida. E tem mais alguém que tá prejudicando vocês aí, das mulher cobra aí? Alguém, alguma desafora, alguma desavença aí, para eu tentar pegar a informação aí na pista? Não, no momento, a única pessoa que nós fizemos a informação são dessas conversas do clã da bruxa de Cafaela com o Nath. Cafaela e Nath. Ok, ok, eu vou atrás disso, então. Tudo certo. Mano, não tem ninguém aqui. E é bom que a gente já conhece as paradas aqui, dá para a gente dar uma investigada, qualquer coisa. Se eu achar alguém aqui, eu vou me cagar, velho. Susto! Que susto, NPC, velho. NPC tá me olhando. Olha o tanto de NPC aqui, mano. Eu vou bater nenhum e sair correndo. Matei com um soco. Ué, tem que ficar humilhando assim, na rua assim mesmo? Pô, mas aí você tá de careca, eu vou falar o quê? É, Rampo, sou o ser humano da merda, não sou a sua careca, não, entendeu? Então, então tá bom. Vamos começar direito. Qual o seu nome, meu querido? Marqueto, e o céu? Ô, Marqueto, aqui é o Paul. Muito desprezer conhecer você. Minha irmãzinha aqui do lado, mas chegou eu que já tem dono. Já tem, mas não é bom. Aí tem a Lana aqui, a Lana. A Lana, tudo certo. Precisar de mochila aí, ó, mochila. Precisar de mochilinha só para a gente. É só com eles aí, ó, eles são melhores, brabo. Coisa boa, vocês trabalham no restaurante? Sim, eu sou fornecedor do restaurante. Conhece muita gente aí da cidade, é? É sim, um bocadinho, um bocadinho. Tô procurando uma moça aí, ó. Tá procurando quem? Trabalha lá no Cassiano, chama Cafaela. Já ouvi falar, mas... Ah, mas eu não rolo muito aqui Cassiano, porque Cassiano era um meio louco. Fui lá duas vezes e fui... Estava de pau na mão, tá ligado? Ih, então eu quero ir lá agora, doutor. Você quer ir lá pra ser com esses pancados? Eu vou lá pra esse Cassiano. Minha investigação tá continuando aqui, mas sem muito sucesso. As pessoas não se encontram aqui na cidade da Spellender. Se você veja uma garota com cabelo... Com comércias brancas, que se chamam de vampira, ela pertence ao Cassiano. Eu conheço essa moça. Perfeito, então ela trabalha no Cassiano. Boa saber, boa saber. De manter a descrição, querido. Super discreto, El. Principalmente é quase casada, entendeu? Oi, Marquito. Ô, vampira, boa noite. Como tá você? Vampira, Marquito. Quê? Vampira. Você não chama vampira? Eu não me chamo vampira, não, né? Você sabe que eu sou a porra da cara, né, Marquito? Ó, seu nome no meu celular tava vampira. Me desculpa, tá? Tchau. Ana, vampira. Opa! Boa noite, vampira. Marquito. Olha. Eu vou te meter a porrada, Marquito. Eu tenho um monte de moleque que chama vampira nos meus contatos. Me desculpa, Ana. Tchau. Olá, Marquito. Alô, vampira. Boa noite, ó. Boa noite. Que posso te dar, você nessa noite, nesse dia, nessa tarde. Ó, então, tô querendo falar com você uma questão, é? Que eu tô entendendo que você trabalha no cassino, certo? Eu trabalho no cassino. Eu vi que tá rolando uma oportunidade de emprego lá, que eu vi no Instagram aqui, da moça que trabalha lá também. Eu queria trocar uma ideia com ela pra entender a oportunidade, sabe? Então, a senhorita Cafa, ela não tá acordada no momento. Ela é a chefe de você? Ela é a dona do cassino, né? Ser da forma o nosso chefe, sim. Entendendo. E será que hoje ela vai se acordar aí ou não? Infelizmente, não. Eu tô no outro dia, então, mais oportuno, eu entro em contato. Pode ser. Mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar, senhor Marquito? Hum... Talvez, onde você tá? Eu vou aí até você, ó. Nesse exato momento, eu tenho que pescar. Com quem é que você vai pescar? Eu tô com a galera do cassino. Ah, eu posso ir pescar com vocês, por favor? Claro, claro. Ah, é? Você tem vara? Vara de pesca? Onde é que você tá? Eu vou te mandar localização. Mas pra você pescar, você tem que tomar vara. Eu levo a vara, pode ficar tranquila. Tá no Mercadão. E compra também isca lá no Mercadão. Mas se você não tiver, eu de dois. Positivo, eu tô indo, eu tô caminhão. Oi, tudo bom, Marquito? Tudo bom, moças? Tudo. Eu trouxe um presente pra vampira. Cadê ela? Acabou de tirar. Acabou de tirar, inclusive. Oi, criança. Ah, oi, compadre. Dominique. Dominique, você fala tudo... Oi, Marquito. Oi, aqui a dona vampira. Trouxe um presente pra você, ó. Vixe, presente. Poxa, Marquito, muito obrigada. E ó? Ah, caramba. Toma. O guardável aqui no meu coração. Quer roupa bonita? Você gostou? Gostou, é. A roupa bonita, diferente. A última vez que eu entrei aí na água, deu ruim. Eu não gosto de nadar também, não. A gente vai de jet ski. Eu montei na garupa. Pode vir atrás aqui, com todo o respeito. Pode, pode entrar. Tá com frio não, Marquito? Não, Marquito. Tem o calor interior, né? Provido pelo talento do grande humano original, Marquito. Ó, e agora você usa a sua vara. É mesmo? Aqui mesmo? Desse jeito? É. Coloca aí um dos seus cinco dedos aí e usa. Ah, entendi. Nossa, mas tem que ser da merda. Tem que ser no mínimo calvo pra não conseguir pescar. Pirarucu, de Marquito aqui, ó. Legal pirarucu aqui, ó. Dona Vampira. É, essa pescaria gostou. É que ela tá numa ONG contra a pesca. Devo? O que é isso? Precisa de quatro isca. Eu só comprei o seis. Achei que era... Eu sou muito pobre, meu filho. Me ajuda. Pega aí. Não, pronto. Ó, muito obrigado, ó. Você fez tudo de bom, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Que a vara ainda tá aqui de pé. Um momento. E a... Espaço insuficiente. É, o peixe despesa muito, muito, muito. Onde é venda, você pecha? Vou levar você lá. É lá... Você tá de carro aí? Sim. É lá perto do aeroporto. E dá muito dinheiro? Medianamente. Dá. Tem que dar. Então vamos lá, vamos ver. Vamos lá ver. Onde é que é que eu jogo fora isso aqui, ó? O que é? Meu carro. Que joga fora o seu carro. Não, é guardado na garagem. É meu. Ô, Marquito, já conhece o meu cassino? Eu fui lá hoje e tava vazio mais cedo. Ele queria conhecer a Cafaela. Ah, ele queria conhecer a Cafaela. Por que será, né? Marquei. Eu vi no Instagram que ela tá oferecendo emprego. E Marquito é pobre. Ah, você é pobre. Você não trabalha no hotel? Eu moro lá de a favor. Eu sou mendego. Essa mulher tá meio suspeita, viu? Ela já chegando falando que será por quê, sendo que nem conhece a índole de Marquito. Só porque eu trabalho no hotel, ela já quer falar que eu sou espião. Isso daí é calvofobia, entendeu? Hoje em dia dá cadeia em 2022, essa coisa. Eu acho que ia gostar de um passeio na praia, né? Tá muito frio, né? Esse Natal, né, pra ir na praia, assim? Ah, não importa. Você quer ir pra ir praia ali, ó, nossa. Não tá valendo a pena pisar na água, não. Então, uma coisa mais quente, né? Mais quente. Aí o Marquito tá conversando a língua dele, aqui, ó. Nesse inverno, né? Nesse clima natalino, Marquito já tá como o Papai Noel, né? Chegando, trazendo o presente pra todas as casadas. Com saco cheio. Não era essa que eu já dizia, porque eu sou muito inocente. Ah, desculpa, Marquito. Tem trabalhado muito ali com a galera do hotel? Na verdade, eu moro lá de favor, né? A única casa que acolheu o Marquito pobre, né? Desempregado, careca, nem cabelo tem. E deixaram eu morar lá, né? Mas eu não trabalho junto a eles, não. Marquito totalmente é randola pela cidade. Poxa, mas randola você não é. Até porque, né? Alguém muito importante te acolheu, né? É, acho que a boa ação de Natal deles lá foi acolher Marquito, né? O pobre coitado, assim. Não, eu não tô falando deles. Tô falando de alguém muito superior. Quem é tão superior e tão importante? Não foi a Úrsula que te acolheu? Ela tá sumida desde um tempo atrás. Eu não vejo ela há muito tempo. Tá sumida. Ela realmente deu uma sumida. É, então Marquito tá aí assolto na vida. Melodeu foi numa festa, dançou comigo. Nunca mais apareceu. Marquito sonha todos os dias com a dona Úrsula. Você quer que eu deixe algum recado pra ela ou sou filha dela? Nossa, é filha dela? Então pode a minha chamada é papai, então. Porque eu tô chegando aqui antes. Brincadeira, né? Me contaram que você tentou, na verdade, com outra pessoa. Ô, louco, mas o nome tá rodado, assim, pela cidade já dessa maneira? Pois é, mas era com um rapaz. Iota, mas com todo o respeito, assim, dona moça. Eu não tô lembrado, não. Deixa eu ver no meu Deus. Seguinte, Marquito, você sabe o que a gente é? Sabe o quê? O que a gente é. Casada, não? Ai, vamos lá. A Úrsula é a mãe das bruxas. Aham. Ah, sim. Você é a sua mãe. É a sua família das bruxas. O que é isso, moça? O que é isso? O que é que tu tá vendo? Eu trocando de roupa pra botar chapéu do Harry Potter na minha frente, ó. A gente tava querendo fazer um ritual de sacrifício que a gente sempre faz, pra nossa... Mas todo dia é isso, meu. Já fui três vezes nessa floresta aí, me sacrificaram, eu. Mas você não põe o nosso pentagrama? Já me botaram nessa pedra aí, umas três vezes já. No pentagrama? É. Desde sempre, Marquito, eu ia lá sacrificado ele. Nossa, eu acho que você não viu, não. É uma pedra no chão que você vai lá e aí você voa e creque, creque? Não. Não. Ah, os calvos vão ter uma pegada, né, meu? Vem cá, Marquito, quando que cê calça? Só vai me ver. 43. Pera aí, gente, que a gente precisa mostrar isso pra ele agora. Ih, ah. Ah, ele vai me mostrar pra ele. Ih, ah. Pera aí. Ih, ah. Como é que é que eu faço essa brincadeira aí, ó? Vai, mostra pra eles. Dá o... Quero ver a pegada, Marquito, a pegada. Você prepara, então. É da demonstração, tá? É só um teste, ó. Qual que é seu nome mesmo, ou só pra eu não... Dalila. Dalila. Que isso? O que? O que é isso? Vou ver a sugada aí, vampira. O negócio aqui é mais pra frente. Cê terá uma foto? Me manda pra eu postar no meu Instagram. Olha a foto aqui, ó. Eu só tenho que saber como é que é o... Mas nem me apareceu. Dá pra ver só a cabeça careca do ovo nessa foto aqui. Que foto horrível, meu. Só dá pra ver o topo da careca do Marquito ali. Não dá nem pra saber que sou eu, velho. Boa noite, ó. Oi, Marquito. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Que tudo sim, amor. Então vocês tão trabalhando todos ali, ó. Não, é só ir aqui. Olha, Daria. Tá ruim. Tá bem ruim. Ô Guerreiro. Calma aí. Você, ó. Vem comigo aqui, ó. Ó, giga. Giga cheddar. Vem cá. Sabe, essa é a polícia. Tamo junto, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Você dizia, você é por acaso na cidade, aí, ó. Você é solteiro? Casado? Ah, tô ficando sensível. Eu tô num processo complicado agora. Então o que você acha, assim, de dar um rolê pra ajudar Marquito? Quebrar uma com Marquito? Pra você arrumar, no caso, alguém? É o seguinte, eu vou te explicar a história. Me chamaram pra dar um rolê. Mas é três meninas. Três meninas? E aí, ó, se eu for sozinho, ó, a que eu quero, que eu tô interessado, não vai querer dar ideia pra Marquito, porque as amigas dela não vai ter o que conversar, entendeu? Então, amigo, como é que eu te conto isso aqui sem parecer? É que, tipo assim, menina não é minha praia, assim, né? Mas você é guerreiro, elas não vão saber disso. Eu não me importo nem do assunto que você vai estar lidando. Eu preciso que você me ajude, que eu sou muito têmedo, entendeu? Eu não consigo chegar a trocar aquela ideia, assim, ó. Eu posso ir pro apoio moral, mas eu não vou ficar com ninguém, não. Lógico que não, pô, só tem que me ajudar quando eu ficar nervoso, ó, sabe? Chega aqui, ó, chega aqui, ó. E aí, o que que te ajuda quando tu tá nervoso? Uma música, alguma coisa? Não, na verdade, você vai ter que pensar como se você fosse eu e vai me dar umas dicas que eu tenho que fazer, sabe? Vem comigo aqui, ó, chega aqui, ó. Esse carro é seu? Essa caminhoneta aqui, ó. Isso, cara. É emprestada, pô. Caraca, olha isso, que chique. É emprestada, mano. É emprestada. Doutorian. Doutorian, grandian. Deixa eu ver se elas tão aqui, ó, se eu posso parar nessa garagem aqui, ó. Posso nem trancar o carro, porque não é meu, é emprestado. Eita, tu não tá roubando carro, não, né, seu Marquita? É. Não, não, é emprestada de um amigo meu, aí, na cidade. Tá gaguejando, Marquita? Que aí, ó, só. Ó, pô, pô. Ai. Você está sobre o meu, Doutorian. Ai, meu Deus, que triste, meu, ele era tão legal. Como é o seu nome? Doutorian. Ixi, Ixi, Doutorian, não foi você que me chamou de genérica? Ih, sim, sim. O destino, não. Tá merda. Vamos, gente. Eu achei uma treta na cidade ainda. Marquita, olha. Como é que você... Não, não sei o que, mas como é que você ficou se ele quer ver. Ah, eu disse que ele ia me ajudar, né, a dar em cima das meninas, né, e aí ele disse que essa é meu... Eu sou gay. Não, tá maluco, ele me disse que da manhã ele não gostava disso, mas ele disse que a via ia me ajudar com conselhos. Ah, ele ia fazer a nossa unha, o nosso cabelo. Era até, pô, ia fazer aquela amizade enquanto o Marquita ia... Ah, night girls, girls night. É, tudo certo. Eu confio em você, Marquita. Nossa, tá hipnotizado, meu, não vem de dar argumentação, não. Ixi, pode falar, pode falar, permita. Ai, desculpa, Doutor, não era a minha intenção, foi obrigado. Meu Deus do céu, eu não consegui nem dormir hoje, meu. Como é que eu vou sair? Eu tô invisível, eu fiquei invisível. Ai, meu Deus. Vem, Marquita. Vem, outra visão, Marquita. Ah, é mesmo, é mesmo. Vem, outra visão. Vem, outra visão. Vem, outra visão. Marquita, eu, como bruxa de Salem, permito a sua entrada no Pentagrama. Muito obrigado, viu? Mas com respeito. Com todo respeito. Você prefere o quê? Eu prefiro você sempre, né? Grandes amigas aqui, ó. Entendi, mas Luz ou Trevas? Marquinhos preferem a... Marquinhos preferem a Úrsula, sempre a Úrsula. Ah, Úrsula. Então você prefere Trevas. Trevas. Mas eu não gostei de uma coisa hoje, Marquinhos. O que? Você ficou com peso na consciência. Ele é apenas um ser humano que conhece os lados bons e ruins da vida, então eu ainda estou na dúvida de como seguir nessa caminhada. Sabe? Mas o que te coloca em dúvida? Ah, esse cara era a gente boa, né? Não era um aleatório aí qualquer que a gente pega e a vida não vale de nada, né? Isso daí era maneiro. Mas a vida dele vale. Ela vai ter um propósito? Não vai ser a tola. É o que eu disse, Marquinhos. Não é tudo aí, ó. Tudo tem um propósito. Então, Marquinhos, eu tenho um desafio pra você. Ó. Por que você não chega aqui dentro que faz o nosso serviço? Ih, ó. Já que você se mostra tão trevoso assim. Vou te dar algo pra te ajudar, Marquinhos. Marquinhos, mas você depois se me devolve. É? Uma dessa e ele cai. É uma. Ela enfeitiçada. É a enfeitiçada essa daqui, ó? Uhum. Dalila, você pode conduzir o ritual, a oração? Quando ela acabar, Marquinhos, você pode inserir a adaga nele. Eu posso? Não, Marquinhos, não, não. Eu posso fazer do meu jeito? Não. Depois que ela acabar, você crava a adaga no peito dele. Ai, meu Deus do céu! E chama a Úrsula. Mas relaxa, ela ainda vai precisar fazer oração. Então vai. Marquinhos, eu não fiz isso, não, Marquinhos. Marquinhos, eu não fiz isso, não. Pelo amor de Deus. Silêncio. Não, mano. Silêncio. Eu disse silêncio. Eu reverencio aquela que é e será eternamente a primeira a ser honrada. Eu celebro o seu fogo sagrado em minha lareira interior. Úrsula, das chamas, espiralão, tranquilidade e harmonia. Saúdo a sua presença, que protege as diversas moradas. Permita-me transmutar aquilo que já não mais agrega à vida. Eu invoco a tempestade para impedir a dor e o medo. Marquinhos, agora com você. E a Sona é... Chame por ela, Marquinhos. Olá. Olá, Marquinhos. Ela vem mesmo? Cadê ela? Nossa senhora, quanto tempo. Já cheguei até a ficar arrepiado aqui. Por que me invoca isso? Está aí com ela, viu? Eu só estou aqui a dar instrumento mesmo. Mas, por meu lado, assim, eu estava com saudade. Diga-me. Por que me invoca? Bom, mãe. Reparamos um tempo que Marquinhos é um ser humano que sabe de muitas coisas. Ixi, agora vai ser ela. Calma aí. Está a par de quase tudo que acontece na cidade. Mas a senhora nunca falou sobre ele para nós. Bom, se eu nunca falei, é porque não é para ser falado, garocinho. Queria me saber da sua boca, mãe. Porque realmente é um pouco arriscado, creio eu. E seria muito mais arriscado você saber, minha filha. Existem coisas nessa vida que são perigosas. E para evitar... Espera aí, eu estou no compromisso aqui, é importante, viu? Depois eu te ligo, viu? Mas qual o seu questionamento? Está julgando as atitudes de mãe Úrsula? Claro que não. Mas como eu disse, tem coisa que é impossível a gente não ficar sabendo. Temos olhos, ouvidos em todos os cantos da cidade, assim como a senhora nos ensinou. E sabemos que Marquinhos sabe de muitas coisas. E que até então tem um certo envolvimento com a senhora. Que desconfiança é essa de Marquinhos? Eu sempre trabalho com o pessoal do hotel. Ele mesmo disse que tem um laço com a senhora. Você lembra, né, Úrsula? Aquele episódio nosso no hotel, né? Não ficou esquecido na sua memória, não, né? Que episódio, Marquinhos? Você fala do beijo que eu te dei? Ó. Claro que não. Eu dei a ser cara verdade. Mas me zinga, o seu medo é o envolvimento dele com os vampiros, com os anjos. Anjo? Eu já conheço anjo, eu não estou sabendo disso, não. A situação é que ele disse que tinha um certo envolvimento com a senhora. E queríamos saber da senhora. O único envolvimento que ele tem comigo, minha querida, é quando eu mando e ele faz. Se aproxime, Marquinhos. Diga-me, o que você pensa do sobrenatural em Spaulding agora? Eu conheço muita pessoa hoje, viu, Úrsula? Você está sumida aí, as coisas aconteceram naturalmente aqui. Marquinhos, no momento faltou com respeito aí com ninguém da bruxaria aí, da família da dona Úrsula e todos os outros bruxos. No hotel eu conheço o pessoal lá, inclusive, você estava lá, me apresentou. Rapaziada, firmeza, gente boa. Únicas pessoas que eu não vou muito com a cara aí, com todo o respeito também, aquela sereia que me maltratou várias vezes. A sereia suprema superior lá depois também se desculpou e me ajudou numa questão é futura. Inclusive sua irmã arrumou uma confusão recentemente aí, a Agnes, né? E quem me salvou foi ela. A sereia suprema superior me salvou, da sua irmã, inclusive. Então é isso que eu acho aí, ó. Eu não tenho nada de creme, de coisa errada pra fazer aqui não. Pronto, tudo certo aqui, ó. Lembrando, Marquinhos, que você não pode mentir na minha frente. Quero que você me diga, se tivesse que escolher um lado, qual lado você estaria? A primeira vez que eu botei meu pé aqui nesse pé, o Lenda, que eu não era nada aqui, ó. Eu encontrei umas bruxas aí que foram me sacrificar, você me salvou, entende? E aí, ó, de partir desse dia, eu me aliei a você, ó. Então, isso daí é o que acontece até o final, aí, ó, porque você sempre tá me ajudando, ó, sabe? Escutaram, minhas filhas? Resta alguma dúvida? Então devemos protegê-lo? Exatamente. Aí é sempre. Viram, viram bruxas? Marquinhos, tudo bem, entende? Ô, Rússola, com todo respeito, aí, ó. Tô precisando de um carro, assim, ó, muito veloz, lá na minha garagem, assim, ó. Que eu tô com um cara muito antigo, que não anda direto, aí eu boto as coisas no porta-malho e some, é tudo. Qual carro, Marquinhos, você quer? É, eu não conheço o nome, mas, assim, ó, o mais top, assim, na minha garagem, assim, ó, com todo respeito, assim. Poxa. Feito. Ai, ó, saudada, uma mulher poderosa, assim, na minha vida, muito obrigado, viu, Úrsula. Até mais então, meus queridos. Calma aí, calma aí, pera aí. Antes de desaparecer com a sua risada maligna, toma um presente, ó. Comprei pra você, ó. Ah, que gracinha, Marquito. Muito obrigada. E antes que eu me esqueça, minhas filhas, lembre-se, o solstício está chegando. Nossa, essa risada me arrepia toda, meu. Vocês ouviram falar da grande profecia do grande humano original que habitou a Terra há milênios atrás? E ele se casou com uma grande sobrenatural original. Dessa união apareceu o ser mais poderoso que habitaria a Terra. Não é na mitologia cristã isso aí? A linhagem dos grandes calvos da Turquia. E essa geração... Não, a profecia diz que em até 5 mil anos irá acontecer novamente. Quando um humano se casar com uma original, o poder dos dois juntos irão beirar o infinito. Nossa, que história linda, bem fantasiosa, Marquito. É a profecia. Minha mãe me contava na Turquia essa história quando eu era criança, sabe? Olha, Marquito. Nossa, Marquito, que carro rápido. Parabéns. Parabéns. Ai, a f***, meu. Não, dá uma volta, Marquito. Eu tenho um desse, é luxo. Ai. Mano, a Ursula me ferrou, velho. Ó, achei que a Ursula ia me ajudar, mas aí é com esse poder dela, meu. Olha isso aqui, ó, velho. Eu deveria agradecer por ser vivo ainda e saber de tanta coisa. Meu Deus. Entregue, Marquito. Muito obrigado pela carona. Prazer conhecer vocês que eu não conhecia. Foi um prazer. Foi um ótimo de avião. Hoje pelas trevas. Nossa, aí, amizinho. Peraí, deixa eu tentar sair aqui, ó. É, ali. Ih, pega, Marquito. Pega, Marquito. Marquito, vai falar se as casadas não vai querer subir nesse carro. Marquito, de onde é que você arrumou esse carro? Aí, ó. Aí, as interesseiras. Aí, ó. Marquito, você comprou esse carro ou você meteu o golpe, Marquito? Marquito tem seus trocas. Marquito tem seus trocas. Marquito, Marquito. Ai, gente, eu vou desmaiar. Ai, não tô me sentindo bem. Acho que eu tô... Ai, 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 ai. É, quem deria, né? Quando mais cedo ou hoje você achou que Marquito era qualquer um. Agora você viu o poder de Marquito. Menina, sério, eu vou desmaiar. Ai, ai, ai. Por que que você vai desmaiar? Qualquer coisa, tu acorda, viu? Que eu sou poderoso. Eu tenho um kit no meu carro. Que isso? Que voz é essa no meu cangote aqui, irmão? Me arrepiou inteiro você falando na minha nuca, assim, com essa voz da locutora. Vai fazer o que, Marquito? Que você ficou sumido esse tempo todo. Marquito tava tentando desenrolar o carro aí, ó. Já que o Tyler sumiu, me deu o golpe, né? Teve que fazer meus corre aí pra desenrolar, né? Entendi. Eu acho que ela estragou minha moto, meu. Eu tô tentando aguardar. Quebrou a moto? Ele atolou ali, não quer sair, não. Não vou nem dizer nada. Depois eu sou cancelado no hotel. Ó, que isso? Experiente. Pronto. Com o poder é bem. Ô, da cara, eu tô com fome. O que que você acha? Ih, ó. Que fome é o que, pô? Não precisa dizer que tá com fome. Tem que tá com fome toda hora mesmo pra tá assim, desse jeito. Ó, me tira. Vou embora. Vou dormir. Ah! Não, me solta, meu. Desculpa. Ai, ela é muito rápida. Ela conseguiu me pegar. Muito rápida. Olha, eu trouxe um presente pra você. Eu comprei um presente pra você quando eu tava lá na rua, quando eu tava trabalhando. Eu comprei um presente pra perdoar, pra perdoar com você. Deixa eu te dar aqui, me solta, por favor, aqui que eu te dou. Eu vou amarrar a mão dele, gente. Espera aí. Não precisa, eu vou te dar um presente e a gente vai fazer as pazes aqui, ó. Olha o que que eu trouxe pra você, ó. Com todo o respeito, que eu sei que você é comprometida. Ó, comprei pra você, ó. Uma flor para uma flor. Porque você me chamou de gorda. Não, mas era só brincadeira. Que isso, você é maravilhosa. Olha aqui, ó. O presente é pra você, ó. Ó, toma. Marquita, a próxima vez que você fizer piadinha com o teu peso, você vai parar lá naquele porão junto com todas as vítimas que a gente levou pra lá. Pode deixar. Era só brincadeira. É mentira. Boa noite. Boa noite, seu moço. Vai dormir lá em cima? Boa noite, Marquita. Você mora no hotel também, seu moço? Não, só tô de passagem. Posso subir nesse elevador aqui, ó? Pode sim, Marquita. Tchau, tchau. Tchauzinho. Boa noite, que as sobras te acompanham. Ai, todo mundo tá falando isso pra mim hoje, né? Que que é isso? Todo mundo tá me zecando. Eu vou dormir até pesadelo. Eu não tô gostando dessa vida aqui, não. Marquita só se arrebenta, meu.